O que é isso? Aqui trancado no meu quarto, coração sangrando Eu reavali os estragos que você me fez Com a minha autoestima baixa, ligando e passando mensagem Eu não me vejo com coragem de amar outra vez Eu sei que sou culpado e parte, mas toda vez que você parte É como se a dor do empate, partisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo, em vez de iludir eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo e eu não tô me ver Isso aqui é do Jonatas Se eu já me estou matando o tempo para ver se vivo Com medo de encontrar você e eu me escondo de mim Eu nem uma já tenho rumo, até minha alma está ferida Como é que eu recomeço a vida que você deu vinho Eu sei que sou culpado e parte, mas toda vez que você parte É como se a dor do empate, partisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo, em vez de iludir eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo e eu não tô me ver As suas emoções de plástico mexeram comigo Não posso sorrir como antes que a tristeza empata A L do rosto está apagado, me sinto sem céu e sem jão E a droga do meu coração se não morrer me mata Eu sei que sou culpado e parte, mas toda vez que você parte É como se a dor do empate, partisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo, em vez de iludir eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo e eu não tô me ver Na vida tem jeito pra tudo e eu não tô me ver Na vida tem jeito pra tudo e eu não tô me ver Sacrifício, viu, pra copar uma moto